Então, hoje eu vou falar com você sobre um aplicativo chamado WhatFish. Qual que é o objetivo desse aplicativo? É trazer para a gente uma lista de mais de duas mil fotos de espécies marinhas, peixes, crustáceos, mamíferos, inclusive aves marinhas. Isso daqui é um catálogo bem bacana, com uma descrição bem completa de cada espécie, as famílias de cada espécie. E eu vou mostrar para vocês a maneira como a gente faz essas buscas, como que a gente pode saber se uma determinada espécie existe em um determinado local onde eu vou mergulhar e também fazer a busca direta. Eu vi um determinado peixe, eu quero saber que peixe é aquele, então eu vou pesquisar aqui. Ou eu estou indo mergulhar em um determinado local, que tipo de espécie eu vou encontrar nesse local, principalmente para as pessoas que gostam de fotografar e tudo mais, tá? Então, é assim, são 2.552 fotos. Esse daqui é um aplicativo gratuito, tá? Então aqui ele está abrindo aqui a propaganda, dizendo que eu posso comprar se eu quiser, mas eu consigo fazer tudo que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou mostrar no modo gratuito, tá? Então eu vou sair aqui dessa tela, voltar aqui para a tela do aplicativo, legal? Muito bem. Então aqui ele está carregando o catálogo, o catálogo dessas mais de 2.000 fotos demora mesmo um pouco, porque são muitas fotos, isso é normal, independente da velocidade da internet, vai demorar, tá? Minha internet que ela é rápida, mas também esse catálogo ele é muito grande e ele demora. E ele só carrega as fotos enquanto está nessa tela. Se eu sair dessa tela, ele para de carregar. Então eu tenho que ficar nessa tela para que ele aí carregue todas as fotos. Então vamos conhecer aqui a tela? Se vocês olharem, o meu aplicativo ele está em francês, né? Está lá, selecionar. E aqui embaixo tem uma lupa, onde eu posso fazer vários tipos de pesquisa, bastante coisa para a gente pesquisar, é bem legal. E aqui o globinho também para fazer pesquisa através dos locais de mergulho. E o carrinho de compra, caso eu queira comprar a versão Pro do aplicativo, legal? Então, né? Aqui ele continua carregando as 2.000 e tantas fotos. Muito bem. Dessas 2.252 fotos, estão catalogadas 1.339 peças. Então tem muita coisa aqui para a gente pesquisar, tá bom? A pesquisa mais simples que a gente pode fazer é a pesquisa direta, clicando numa dessas fotos que estão aqui, tá? A pesquisa mais básica. Uma coisa que é importante ressaltar é assim, esse aplicativo ele é originalmente em inglês e ele foi feito para iPhone, para iOS. Eu não encontrei um equivalente para o Android, mas fica a promessa aqui que quando eu encontrar eu faço o vídeo dele, tá bom? Mas se você não tem o iOS, não se abala, porque você pode fazer essa pesquisa também no Wikipedia. Então existem alguns caminhos aí que a gente pode usar. E se o seu amigo, seu duplo, que for mergulhar com você, tiver o iOS, você pode pedir para ele baixar o aplicativo e vocês usarem esse aplicativo entre os mergulhos, tá bom? Então, como eu falei, ele é originalmente em inglês, eu mudei para francês, para eu poder ler melhor, para eu poder também treinar mais o meu francês, tá? Eu tenho mais intimidade com a língua francesa do que com a língua inglesa. Então, eu estou aqui, se vocês observarem, né? Selecionar lá em cima e aqui embaixo tem os ícones, como eu falei. Então, eu vou clicar direto na foto. Então, eu vou vir aqui nesse peixe grandão azul aqui, ó. Cliquei, ele abriu aqui. Na parte de baixo, a gente tem a letra C, que são os créditos. Quem que fez essa foto, né? No meio tem a estrelinha para a gente priorizar a imagem, né? Para a gente favoritar a imagem. E do lado esquerdo tem o I, é o I de informações, informações a respeito da espécie. Então, tem espécie e tem família da espécie, tá? E aí, ele trouxe aqui um texto enorme sobre essa espécie, tá? Como eu falei, no meu caso, está em francês. Mas não se preocupa, porque eu vou mostrar como é que a gente transforma isso em português. Eu vou mostrar a tradução, como é que faz. E aqui embaixo, ele está dizendo onde foi feita essa foto aqui, ó. Foi feito no México, tá? Muito bem. E aqui embaixo, em azul e branco, as palavras-chave relacionadas a essa espécie. Palavras-chave nesse aplicativo são muito importantes. Quanto mais palavras-chave você coloca, mais ele vai filtrando e trazendo aquele peixe para você. Então, por exemplo, eu vi um peixe amarelo no Brasil que estava perto de corais. Então, se você puser as palavras amarelo, brasil e corais, ele vai trazer todas as espécies que têm essas palavras-chave. E provavelmente você vai encontrar o que você está procurando. Então, essa é uma maneira também de fazer uma busca, tá? Essa informação, ela está, como eu falei, no Wikipedia. Então, está aqui embaixo. Ler sur Wikipedia. Ler no Wikipedia. Então, eu vou clicar aqui. E ele vai, basicamente, trazer as mesmas informações. Mas qual que é o pulo do gato aqui, ó? Tem aqui as informações, né? No Wikipedia. E aqui ele tem outros links também para você fazer pesquisas. E aqui em cima, ó, a gente tem o tradutor. Está aqui, ó. Cliquei aqui no tradutor e ele trouxe aqui em português. E aí eu traduzi aquele texto todo para o português. Este aqui é o cirurgião azul ou barbeiro. É uma das 75 espécies e tal. E por aí vai, tá? Aí você tem toda a informação aqui. Bacana, né? Então, é fácil passar isso em português. Nem todas as espécies a gente vai encontrar em português. Vai encontrar a opção de ter, né? A tradução para o português. Mas, ou vai ter em espanhol, ou vai ter em inglês. Enfim. Pode acontecer de ter uma língua muito diferente, né? Algum idioma muito diferente. E só ter aquele idioma diferente. Mas isso é mais raro, tá? Voltando lá no aplicativo, então. Eu volto um nível aqui. Volto mais um nível aqui. E voltei na minha lista de mais de duas mil espécies. Então, agora a gente vai fazer uma pesquisa mais detalhada. Então, olha só. Eu venho aqui na lupinha. E aqui dentro da lupinha tem duas maneiras de eu pesquisar. Uma delas é escrevendo o que eu quero aqui na linha de busca. E a outra é escolhendo um desses temas, né? Por habitat, por tamanho, por forma, por cor. Enfim. Eu escolho um desses temas para poder fazer a pesquisa. Digamos que eu queira pesquisar sobre tubarão. Eu venho aqui e escrevo tubarão. Só que o meu aplicativo, como eu falei, ele está em francês. Então, eu tenho que escrever Recam. E aí, ele já trouxe aqui, ó. 76 espécies de Recam. 76 fotos, né? De Recam. Já dividido aqui nas espécies, tá? Então, eu vou pedir as 76 aqui, né? 76 fotos em 29 espécies. E aí, ele trouxe a lista de tubarões aqui para mim. E aí, eu posso rolar minha tela aqui. Ele está carregando mais, né? E aí, eu posso vir aqui e escolher um tubarão para eu saber que tubarão é esse. Então, eu quero ele em português. Eu venho aqui na letra I. Ele trouxe as informações. E eu venho sur... Lir sur Wikipedia aqui embaixo, né? Vamos ver se essa espécie eu vou ter a tradução em português. Então, tem aqui o tradutor. Está aqui o português. E aí, ele trouxe aqui para mim que é o tubarão seda. Olha que lindo, hein? Está aqui as regiões onde ele aparece. Ele aparece no mundo inteiro, né? E aí, tem toda a descrição desse tubarão em português. Legal? Voltando lá, então, no aplicativo. Volto aqui em um nível. Volto mais um nível. E repara que lá embaixo, ó, está escrito Recam, que foi uma palavra-chave que eu usei. Para eu fazer outras buscas, eu tenho que tirar essa palavra-chave. Ou eu vou combinar essa palavra-chave com outras buscas. Então, digamos que eu queira tubarão no Brasil. Quais são os tubarões que tem no Brasil? Que aparece no Brasil? Então, eu deixo a palavra-chave aqui. Venho no globinho. Ou escrevo Brasil, né? Lá. Mas venho no globinho. Venho aqui no Brasil. Onde tiver o pino aqui no Brasil. Está aqui, ó. Brasil. Tem 45 espécies no Brasil. Tudo isso aqui, ó. Legal? E aí, eu posso ir clicando aí nos tubarões para saber que tubarões são esses. Se eu quero fazer qualquer outro tipo de busca, eu tenho que limpar essas palavras-chave. Aí, ele traz a lista toda completa de novo, né? Então, é isso. Ó, na lupinha, ou eu escrevo lá em cima o que eu quero, ou eu escolho pelos tipos de busca aqui. Então, aqui, ó. Couleur. Vou escolher por cor, tá? Ah, eu vi um peixe amarelo quando eu estava na Austrália. Que peixe que era aquele? Eu não sei o nome. Então, vem aqui, ó. A jane é amarelo, né? Então, pela cor também dá para ver. Aí, tem 708 espécies que tem alguma coisa de amarelo, tá? E aí, eu venho no globinho. Ou escrevo Austrália. Mas aí, eu venho aqui no globinho. Diminuir aqui. Vamos voltar lá. Ops. Aqui, ó. Mais para lá. Aqui, sul da Austrália. Aqui embaixo, ó. Sul da Austrália. Tem cinco espécies amarelas identificadas nesse aplicativo, que é lá na Austrália. Que são essas espécies aqui. Um deles é uma lesminha do mar. Olha que bonitinha. Vamos ver a descrição dele. E vamos trazer ele, ver se tem em português. Aqui. Tá, ele não vê que pede, né? E aí, eu venho no dicionário aqui. Não tem, mas tem em inglês, né? Se não está bom em francês, eu posso vir aqui para o inglês. E também, olha só. Se você não domina o francês e o inglês, algumas vezes tem no espanhol, mas você pode copiar daqui e jogar no seu tradutor. Mesmo no celular, né? Dá para fazer isso, tá bom? Legal. Voltei para o aplicativo. Voltei um nível. Voltei mais um nível. E aí, tem as outras espécies amarelas da Austrália. Limpei a palavra-chave. Tá aqui. E aí, assim, você pode ter a versão paga desse aplicativo, onde você vai poder fazer livros de mergulho. Como que é isso? Lá em cima, ó, tem selecionar. Aí, eu escolho as espécies que eu quero colocar dentro de uma pasta. Para eu ter sempre mais fácil ali para pesquisa. Então, eu juntei todo mundo. Tá aqui, ó. Ajutei a carne do Plonger. Juntar todo mundo num livro de mergulho. Então, aí eu clico aqui. E ele veio aqui. Eu criei dois aqui. Eu não renomeei, mas dentro do meu grupo teste, eu criei duas pequenas pastinhas aqui. Aí, eu escolho e eles foram para lá. Com a versão Pro, eu consigo criar várias pastas e trabalhar com essas pastas. Tá? Com a versão gratuita, eles só dão uma visão lá para mim. Eu espero que eu tenha ajudado você com essa dica. Você consegue aproveitar melhor os seus mergulhos quando você conhece as espécies. Você consegue saber onde elas aparecem. Você consegue identificar aquilo que você viu. E você consegue conversar melhor sobre as espécies. Você consegue ter mais conhecimento. E se você tira a fotografia, por exemplo, você consegue saber onde as espécies estão para que você vá lá fotografá-las. E você não vai ficar procurando uma espécie que é de alto mar nos corais, por exemplo. Se você pesquisar aqui e ler sobre as espécies, você vai saber que ela não está nos corais. Então, não adianta você ficar ali e depois sair frustrado no mergulho. É melhor você pesquisar sobre a espécie, onde que ela aparece. Não adianta, por exemplo, você pesquisar peixe palhaço em Paraty. Não tem. Peixe palhaço é típico do Mar Vermelho. Então, você tem que procurar as espécies onde elas aparecem para você ter sucesso. Não adianta você procurar em alto mar um peixe que fica na areia. Você tem que procurar na areia. Ou procurar nos corais um peixe ou uma raia que fica na areia. Então, sabendo desses pequenos detalhes durante os mergulhos, você aproveita, sem dúvida, muito mais. Você vai ter mais sucesso na sua busca. E se você faz foto, você vai conseguir fazer a foto. Então, eu espero o teu joinha. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve, que você ajuda o canal a crescer. Quanto mais inscritos a gente tem, mais o YouTube divulga os nossos vídeos. Quanto mais o YouTube divulga os nossos vídeos, mais sucesso é o nosso canal. E mais vídeos a gente faz para você. Legal? Muito obrigada. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho